Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês pessoal? Vou mostrar aqui para vocês um local muito bonito gente Esse aqui é um canal gente, ó Água bem cristalina né gente, ó que coisa maravilhosa Baixou o nível né do rio Olha só que bacana Aqui quando o rio está cheio não aparece não gente É lindo demais, quero mandar um abraço para minha amiga Gi Do meu diário em vídeo Tem lá umas receitas maravilhosas pessoal Vocês que não conhecem vão lá conhecer que é muito bom E aqui em outro local também Ali tem barcos né Vou aproximar um pouco aqui Para vocês verem Aqui é muito bom para peixe viu Né Lugares que tem muito canudeiro Os peixes encostam muito aí né É uma maravilha Para quem gosta de pescar aí É topado viu gente O rio baixou um pouco né Aí Alguns Matos Né Aparecem É muito lindo viu Muito lindo mesmo Aí eu estou andando pessoal Por aqui né Dando rolê de bike Nunca mais eu tinha vindo por aqui Eu gravei aqui Para vocês E ali É um barco que transporta Pessoas né É uma maravilha Muito bonito Água bem azulzinha pessoal Vou aproximar aqui Para vocês verem melhor Esse barco aqui Está um pouco tremendo Porque está ventando muito aqui Ó E a tendência é o vento diminuir mais um pouco né Porque Estamos no mês de setembro Aí Em agosto Venta bastante Para pescaria é muito ruim Quando está ventando Temos mais dificuldade para remar né Porque Não usamos o motor O motor é os nossos braços Ó Que lindo ali ó O barco Cenário maravilhoso pessoal Pessoal Não se esqueçam de deixar O like Comentar se vocês estão gostando Dos nossos vídeos Como eu sempre falo Nossos vídeos são muito simples né Mas é feito com o maior carinho E dedicação pessoal Que lindo ó Lembramos que não temos muito tempo né Para ir para outros lugares Por causa da Das pescarias É o nosso trabalho né E a gente consegue o nosso pão Pescando Um abraço a todos pessoal Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Vou mostrar Um abraço a todos Obrigado.